Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós temos como tema o trabalho terceirizado. Está em pauta no Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado. Há quem defenda que ele vai gerar mais emprego e tirar muitos trabalhadores da informalidade. Já outros defendem que a terceirização seria uma forma de precarizar as relações de trabalho e que impediria a geração de novos empregos. Vamos ao fato. A terceirização é a contratação de serviços por meio de uma empresa intermediária entre o tomador de serviço e a mão de obra. Esta empresa terceirizada atua desde 1998 e trabalha com foco em limpeza e conservação, gerando mais de 4 mil empregos diretos. Segundo o seu diretor comercial, esse tipo de serviço tem crescido devido às vantagens oferecidas para as empresas contratantes. A vantagem para o contratante, para a empresa que está terceirizando, seja ela uma empresa particular, uma indústria, um órgão público, é não ter que se preocupar com as atividades de apoio. É poder manter seu foco todo, toda a sua energia na produção do que lhe é necessário, do que lhe é atividade fim. Esse é o benefício que eu vejo maior. Além destes, você tem uma redução na empresa contratante na questão do seu setor de RH, setor pessoal. Uma vez que todo o pessoal do apoio, ele é selecionado, treinado, uniformizado, identificado, supervisionado, através da empresa terceirizada. Tira esse peso. E para falar mais sobre o trabalho terceirizado, nós temos como convidados aqui no estúdio, o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Apoliano, e o chefe da fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Luiz Alves. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, o trabalho terceirizado, ele é regulamentado? Existe alguma regulamentação já para esse trabalho ou não? Não, a regulamentação específica para o trabalho terceirizado não existe. Existem algumas normas que falam a respeito dessa relação triangular, na verdade, o contrato de trabalho, ele em princípio bilateral, entre empregador e empregado. Na terceirização, entra um terceiro nessa relação que, em princípio, é bilateral, que é justamente a empresa prestadora de serviço. Então, existem já, a legislação já trata, alguma legislação trata dessa tipo de relação, por exemplo, no trabalho temporário, certo? Vigilância, né? É, a questão da legislação que trata da vigilância e segurança de valores. Isso. A legislação da Previdência comenta sobre esse tipo de relação, mas para dar um tratamento específico para essa relação não existe. O que se sabe é que ela existe na realidade, né? É uma situação em que a realidade se desenvolve, mas sem uma legislação específica. O que existe para regular são os entendimentos jurisprudenciais, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho. Esse tipo de relação de trabalho é uma relação nova de trabalho? A terceirização não já acontece há muito tempo e só não era regulamentada? Há notícias de que começou, efetivamente, na década de 70, né? 70 e, vamos ser sinceros, começou na administração pública. Nós tivemos aí um decreto-lei de 1967 que previa a terceirização de atividades exatamente essas. Vigilância, conservação e limpeza, transporte, enfim. Tudo isso aí era considerado atividade que não era fim da administração pública, que podia ser terceirizado. Então, na verdade, começou na década de 70. Aí, depois, veio a lei do temporário, já falado pelo Lúcio Flávio. O que era a lei do temporário? Criando e permitindo a terceirização em situações específicas, que só são duas. Você tem quando há um acréscimo de serviço extraordinário, por exemplo, no final do ano, aumenta as vendas. Você sabe que só é de um mês ou dois de vendas. Você pode contratar a temporária. E uma outra situação para substituir pessoas de férias e de licença. Você tem aí uma substituição de pessoal durante férias e licença. Isso é possível. E esse é um detalhe que, no caso do trabalho temporário, a atividade que essas pessoas vão desenvolver é a própria atividade fim da empresa. Isso é importante dizer. Não é uma atividade meio. Ele vai substituir uma pessoa lá da empresa mesmo, que está de férias. Então, ele vai atuar na atividade fim da empresa. E, no caso do acréscimo extraordinário de serviço, também. Ele vai ajudar aqueles trabalhadores da própria empresa na atividade fim da empresa. Então, essa Lei nº 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário, ela é de 74 nessa fase. Então, a ideia da terceirização, como técnica de administração de empresas, era que as empresas voltassem a sua atenção, se concentrassem na sua atividade chamada atividade fim, que é aquela atividade que efetivamente contribui para o lucro da empresa. Existem uma série de atividades acessórias dentro da empresa, atividades chamadas satélite, que giram em torno da atividade principal da empresa, e que essas seriam consideradas atividades meio em que poderia haver a terceirização. Quer dizer, o empregador iria concentrar esforços na sua atividade principal, naquela atividade que gera o lucro. Agora, o trabalho terceirizado começou, então, aí na década de 70, mas por que até hoje no Brasil não teve essa regulamentação, não foi regulamentado? E é um tema até considerado polêmico, né? Eu entendo que há um interesse, até, vamos dizer, político em não regulamentar a terceirização. Porque aí você começa a navegar, vamos dizer assim, nas brechas da legislação. E aí, havendo brecha, a polêmica, havendo polêmica, vamos tentar judicializar. E como o doutor Lúcio Flávio falou, hoje o que é que você tem de terceirização mais é decisões da justiça. Porque já que não tem legislação, o judiciário vai ter que atuar. Então, eu acho que a questão política é importante. O projeto de leis que você citou no início da reportagem está há 10 anos tramitando. Já teve audiência pública, já teve debate, já teve dúvida e não sai do canto. É o projeto de 2004. 2004. Ele é de 2004, o projeto de lei. Então, há um interesse político em que isso continue do jeito que está, porque qualquer coisa eu leve para a justiça. porque não tem legislação e aí eu posso demandar 10 anos em uma ação judicial, 5 anos, enfim. Então, eu acho que há esse interesse também. Porque, em princípio, a jurisprudência do TST vedava esse tipo de relação. Ela não permitia. Só permitia a contratação direta, empregado e empregador. Sabe? O enunciado 256, salvo engano. Na época era enunciado. Atualmente, com a súmula 331, se permite, foi se flexibilizando isso, dentro da realidade do que vai acontecendo no mundo real. E que se parte para aquela ideia do que não é proibido, é permitido. Então, está dentro dessa conjuntura da permissibilidade da lei. Então, a gente começa a praticar. Vai se praticando. Agora, o Poder Judiciário não pode deixar de julgar. Ele tem que julgar a situação. Quando é levado o caso para o Poder Judiciário, ele tem que julgar. E, de acordo com essas decisões que vão se formando e vão chegando para os tribunais regionais, do primeiro grau para os tribunais regionais e dos tribunais regionais para o TST, vai se tentando uniformizar um tratamento a nível nacional para essa questão da terceirização. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o Programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o trabalho temporário. Mas, antes, vamos conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque, muitas vezes, a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão, que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque, muitas vezes, entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Já que não existe essa regulamentação ainda do trabalho terceirizado, hoje, como é que é a atuação da Justiça do Trabalho? O senhor falou que se baseia em decisões já tomadas. Como é que é para a Justiça do Trabalho lidar com tantos processos que existem hoje com relação a esse tipo de trabalho? É, a gente tem se baseado nas decisões, inclusive uma decisão sumulada do Tribunal Superior do Trabalho é o que serve de referência para os julgamentos na Justiça do Trabalho. Naturalmente, cada caso tem que ser analisado, pormenorizado, para ver se não está havendo ali um índice de fraude, porque, por exemplo, a súmula 331, ela responsabiliza subsidiariamente o tomador de serviços pelo inadimplemento das obrigações por parte da empresa prestadora de serviços. Então, a gente está falando da relação triangular, empregado, que é empregado da empresa prestadora de serviços e de uma segunda empresa, no caso, uma terceira parte dessa relação, que vai tomar os serviços desse trabalhador. Então, em princípio, quem é o empregador dessa pessoa, do trabalhador, é a empresa prestadora de serviços. Mas o vínculo pode vir a se formar com o tomador de serviços, em que hipótese, se a atividade que ele estiver exercendo for a atividade de fim da empresa, se houver pessoalidade, se houver subordinação, quer dizer, se, na verdade, aquilo ali está sendo utilizado como uma forma de fraude e de precarização dos direitos trabalhistas. Outra situação, a súmula 331 fala em responsabilidade subsidiária, quer dizer que, primeiro, teria que se atacar o patrimônio da empresa prestadora de serviços para só depois ir para o patrimônio da empresa tomadora de serviços. Mas já existem decisões também, e isso diz a súmula, mas existem decisões no sentido de que, se a terceirização está... é aquela terceirização para precarizar direitos, terceirização fraudulenta, a responsabilidade aí já se torna solidária, quer dizer, tanto vai diretamente contra um ou contra o outro, que é aquela mesma situação em que, no caso, o vínculo vai se formar com o tomador de serviços. Aí ninguém pode, por exemplo, porque o vínculo se formou com o tomador de serviços, simplesmente isolar a prestadora de serviços. Não, aí as duas se tornam responsáveis diretamente e solidariamente pelo direito. E isso é importante, porque o trabalhador, que é a parte mais fraca nessa história, não tem nada a ver com o contrato que foi feito dentro do tomador e a prestadora de serviços. Ele tem que ter o seu direito respeitado. E tem que ficar claro para o tomador que o desrespeito da legislação trabalhista pela prestadora, quem vai pagar é o tomador. Ele tem que deixar isso claro, porque a terceirização é uma exceção, é uma coisa que não está regulamentada. Nós não temos previsão legal para isso. Então, o que é que é o normal da CLT? Trabalhador e empregador. Então, a terceirização é uma criação das brechas na legislação, que foi copiada alguma coisa do exterior, com certeza, dos Estados Unidos, isso com certeza foi copiado, do Japão, trazido para o Brasil, mas sem uma legislação. Outra coisa que é importante, como isso não é regulamentado, a situação vai piorando, porque vão se criando outras formas de terceirização, que não aquelas que a gente já conhece. Por exemplo, uma nova, que eu não posso ter nem tão nova, mas há uns cinco anos que vem realmente aumentando, é a PJtização. Eu, ao invés agora de contratar uma empresa terceirizada, eu faço o meu empregado virar uma pessoa jurídica. Você deixa de ser meu empregado, e passa a ser um prestador de serviço meu, mas você vai se estabelecer empregado como pessoa jurídica. Isso é uma forma de terceirizar, mas ainda pior, e mais ainda mais danosa, porque você não tem mais nenhum terceiro, você tem uma contratação direta daquele trabalhador, mas ele virando uma pessoa jurídica. Isso o Ministério do Trabalho, inclusive, está combatendo. É tão forte isso que foi criado um grupo, só para combater esse tipo, porque para nós isso é uma fraude. É raro que essa prestação de serviço seja regular, é raro. Não é porque está presente a pessoalidade, está presente a subordinação, todos os requisitos de uma relação de emprego comum, que exigiria a carteira assinada. É por isso que se fala tanto em precarização do trabalho, no trabalho terceirizado. É, em algumas situações sim, porque, por exemplo, nessa situação que foi falada, o empregado vai continuar desenvolvendo o trabalho da mesmíssima forma como ele vinha desenvolvendo há anos e anos e anos, com direitos a férias, a décimo terceiro, fundo de garantia, horas extras e tudo mais. Com essa história da PJtização, criação de uma pessoa jurídica, PJtização de pessoa jurídica, ele não vai mais ter esses direitos. Não vai. E continua sendo empregado na prática. E lembrando que o direito de trabalho vale mais o fato do que o papel, vale mais a realidade do fato do que o documento. E isso a gente tem que combatir, porque está virando, infelizmente, moda. E em diversos segmentos. Nesse ponto que eu ia chegar hoje, quais são os segmentos, na verdade, que mais se utilizam dessa terceirização, enfim, agora dessa nova modalidade. Da terceirização comum, é de colocar de forma até triste que o serviço público, os governos estaduais, municipais e federal, são os maiores terceirizantes. É verdade? Essa é a verdade. Depois disso, os serviços de energia, de água, telefone, terceirizam bastante. Bancos. Bancos, terceirizam muito. Nós temos agora, com essas modalidades novas de PJtização, temos hospitais, salões de beleza, até salões de beleza também estão entrando nessa também. Porque, como eu estou dizendo, como não tem reglamentação, você vai procurando as brechas e vai tentando se sair. E deixa que o caso vá para a justiça. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai atrás. Então, alguns vão deixar para lá. Então, eles vão esperar que o trabalhador procure a justiça. E isso termina acontecendo. Tem aumentado muito, doutor Lúcio, os casos na justiça do trabalho, realmente envolvendo esse tipo de trabalho terceirizado? Olha, o que a gente pode dizer é que é muito comum. É muito comum acontecer esse tipo de processo, esse tipo de reclamação trabalhista, envolvendo a empresa prestadora e a tomadora de serviço. É a nossa rotina, o nosso dia a dia, é o que acontece. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito. Seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, hoje discutindo o trabalho terceirizado. O senhor falou, então, que é uma rotina neta. É comum na justiça do trabalho esses processos. Mas quais são hoje os segmentos que mais geram processo? A gente citou quais os que têm mais o trabalho terceirizado, mas existe algum segmento hoje que tem dado mais trabalho, vamos dizer assim, para a justiça? Não, mas a gente não pode dizer que exista um segmento específico. É amplamente utilizado. A terceirização é amplamente utilizada. Em qualquer local, pelo menos o serviço de limpeza, que é um dos mais comuns, o serviço de limpeza em geral é terceirizado. Serviço de limpeza, conservação e limpeza, condomínios... O que é pleiteado normalmente são as verbas trabalhistas que não são pagas? O que é que normalmente é pleiteado nesses processos? É, o que normalmente é pleiteado nesses processos, dificilmente a gente vê uma situação em que o empregado vai requerer um vínculo com o tomador de serviço. muitas vezes também, até por... Talvez por desconhecimento, a responsabilização de forma solidária entre as duas empresas. Normalmente se pede a responsabilização subsidiária, como está previsto lá na súmula do TST, na súmula 331. Então, o que se pede são normalmente os direitos trabalhistas e a condenação subsidiária da empresa tomadora de serviço. Em geral, essas empresas, em princípio, as tomadoras de serviço, elas têm um capital maior do que as prestadoras. Algumas prestadoras até, de repente, somem, desaparecem, ninguém... Às vezes decreta falência... É, decreta falência, ou simplesmente fecha as portas, abandona todo mundo, os trabalhadores. Então, a questão da responsabilização subsidiária do tomador de serviço, ou mesmo a solidária, é uma garantia maior para o trabalhador. É uma garantia maior. Por exemplo, a empresa terceiriza demais, Petrobras, Banco do Brasil, banco dos bancos diversos, tanto os bancos com capital do governo, como os privados. De que forma a superintendência, por exemplo, tem tentado combater? Você falou na criação de um grupo, de que forma vocês têm tentado combater essa precarização do trabalho? Na verdade, está havendo quase, não vou dizer um convênio, mas uma parceria com o Ministério Público. O Ministério Público tem tido muita demanda nesse sentido. E o Ministério do Trabalho resolveu, pelo menos localmente, aqui regionalmente, não é uma obrigação fazer esse grupo, mas nós decidimos fazer, por conta da demanda. Então, qual é o problema maior? É exatamente a terceirização de atividade fim. Você, empresa, terceiriza tudo, a meio e a fim. Ele tem o quê? Uma meia dúzia de funcionários próprios, que gerenciam a parte financeira e etc. E todos os demais são terceirizados. A atividade fim deles é indiscriminadamente. Então, essas é que nós estamos atacando mais. Principalmente a pejorização, que é uma coisa que está muito forte, ou seja, a criação de pessoas jurídicas para prestar serviço, quando na verdade são ex-empregados, que são obrigados a formar uma pessoa jurídica e a prestar serviço. E a outra terceirização que a gente tem encontrado, é essa do serviço público, que infelizmente tem acontecido. A gente não tem muito poder de ação, mas o Ministério Público tem poder de ação sobre isso. A gente levanta os dados e passa para o Ministério Público atender. O doutor Lúcio Flávio falou aqui do negócio importante. A gente tem detectado muito a formação de empresas terceirizadas formada por laranjas, porque são laranjas muitas vezes colocadas pelos tomadores. Isso é o que a gente tem descoberto em alguns casos. Ou seja, elas são criadas única e exclusivamente para fazer parte daquela licitação. Um deles vai ganhar, que já se sabe em regra quem vai ganhar, porque entre eles já se combinaram. Então, eles criam aquelas empresas que não têm capital, não têm patrimônio. Só para você ter uma ideia, uma prestadora de serviço da Copa, a Copa do Mundo que tivemos agora, que foi fiscalizada também. E a FIFA contratou uma empresa em que a sede era a casa do proprietário. e só possuía alguns funcionários. Quer dizer, então, por quê? Desconhecimento? Não, porque você tem a obrigação de conhecer, você tem que ir lá. Você não vai contratar, você tem que saber quem você está contratando. O serviço não é especializado, as pessoas têm que ser especialistas, o que fazem? Aí você contrata uma empresa que não tem nem patrimônio, você já está assumindo que vai pagar aqueles direitos trabalhistas se aquela empresa não conseguir honrar. Que, infelizmente, isso tem acontecido. São empresas que não têm sequer capital. Se quer capital constituído, não tem pano para bancar, não tem capital para bancar uma indenização, por exemplo. Um acidente de trabalho, se acontecer, grave. Quem vai bancar isso? O tomador. Envolver vários trabalhadores. O tomador vai bancar. E o projeto de lei, até nesse sentido, ele até que tenta melhorar essa situação, passando a exigir que as empresas tenham capital constituído. Tem algumas outras falhas, por exemplo, no projeto já se permite a terceirização da atividade fim. É, o projeto vem permitindo. Que isso é um grande debate que está acontecendo. A questão da terceirização da atividade fim, a questão da sindicalização, me parece que atualmente existem sindicatos só para as empresas de terceirização, né? Então, lá me parece que o trabalhador, mesmo terceirizado, ele vai contribuir, a contribuição sindical dele vai para o sindicato de acordo com a atividade que ele está exercendo. Por exemplo, um trabalhador de processamento de dados, computação, ele vai contribuir para o sindicato lá, do pessoal do processamento de dados, e não para o sindicato das empresas, dos trabalhadores e empresas prestadoras de serviços na área, sabe? Ele vai contribuir para o sindicato. Tem alguns pontos positivos, outros negativos dentro do projeto. Ok, nosso tempo acabou. Obrigada pela participação, Edsonhores. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho terceirizado. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatodedireito.com.br O nosso telefone é 85-338-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!